Este é o showroom dos produtos Marlene Perfumes e Presentes. Importados, alternativos, qualidade, preços atraentes. E no estoque chama a atenção a variedade da linha de perfumes alternativos. De fabricação nacional, mas de qualidade internacional. Ele tem uma matéria-prima totalmente importada, né? E é trazida para o Brasil e a gente produz aqui. São muitas opções. Entre essa que eu lhe falei, tem várias, tanto masculina como feminina. E tudo baseado com a mesma essência que é produzida as fragrâncias, as linhas mais conhecidas mundialmente, as linhas top. É um paralelo, né? Existe o cliente que quer usar o Wilson Lohan, que está acostumado, que vai de gosto e de gosto, né? Então, se ele encontra aqui, por exemplo, encontra ali o produto original, sem problema, está aqui direitinho, com seu selo, com tudo bonitinho, amém, está aqui. Não, e esse? Aí a pessoa vira, e esse? Não, esse? Esse aqui é produzido no Brasil. Tem uma fragrância muito, muito igual, muito parecida. Tem uma fixação excelente. Tem um teor de concentração muito grande. Inclusive, para o nosso Piauí, eu acho até um pouco demais. Mas como a maioria das pessoas preferem algo marcante, algo que fica, então eu continuo nessa de parfum. Eu não produzi ainda colônia. São perfumes, que há uma diferença de perfume para a Del Colônia, né? É uma grande diferença. Então, eu tenho perfumes onde a pessoa usa e é perfume. E ela sente que está perfumada, realmente. A empresária mostra agora a linha de produtos da marca Raco. Diferenciados pela qualidade. Vantagens para quem usa. A Raco é uma linha, é uma empresa nacional. Hoje já está até indo para fora do país também. Já existe mais ou menos há 26 anos. E eu conheci mais profundamente a Raco aqui em Teresina. E eu me identifiquei muito. Por quê? Porque a Raco, ela tem uma preocupação de atender o cliente agora, hoje. Se a mulher, o senhor, a pessoa chega e quer usar um produto para limpar a pele, para clarear, para tirar acne, para uma limpeza profunda, um rejuvenescimento. Para tudo isso, nós temos produto. Produto que dá total satisfação ao cliente na hora. E isso me encantou. Porque eu trabalho com qualidade. É tanto que eu estou aí há anos com o meu perfume, ainda devagar, ainda não está num vidro muito bonito, não está numa caixa apresentável. Não tenho esse diferencial ainda. Mas eu não tenho nem preocupação, porque eu confio naquilo que tem dentro. Então a Raco trabalha com essa qualidade, eu pude ver, eu pude perceber, pude usar, usei, pesquisei, olhei, comparei. São produtos assim, que dão resultados. Não é uma cosmética normal, é uma cosmética que te dá resultado, ele é um tratamento. E assim, na primeira aplicação você vê. Você imagina uma mulher, uma pessoa que tem o abdômen um pouco alto, aquela gordurinha localizada. Usa um produto da Raco, faz uma massagem ali, que não dura 30 minutos, e ali a mulher perder, a pessoa perder 6 centímetros de medida. Qualquer um enlouquece. Então, foi isso que me chamou a atenção. Com produto diferenciado. Diferenciado, com resultados imediatos. E na linha de importados, marcas consagradas no mercado internacional. Certificados, legítimos, qualidade comprovada. Não é muito fácil adquirir, você tem que ter uma certa, vamos dizer assim, um certo jogo de cintura, ter um certo conhecimento, para que você não compre algo pensando que é e não é. O gato por lebre, a tal famosa frase. Não, então assim, nós temos total segurança no que diz respeito ao nosso produto adquirido, as pessoas que conhecem e podem chegar aqui e verificar, e olhar, e virar, e procurar, encontrar toda a indicação de procedência que é segura. E temos alguns cosméticos também aqui, esmalte, importados. Mas o nosso forte aqui, dos importados, mesmo no momento, são perfumes. Perfumes. Temos, temos, Calvin Klein, 212, vários tipos, Charriol, Organza, e por aí vai. Da Paco Rabanne temos o One Million, o Lady Million, e por aí. Fantasy, o que mais? Da linha do Azarro, da linha... Da Ralph Lauren, Yves Saint Laurent, por aí vai. E a empresa Marlene Perfumes, ingressa agora em nova fase no mercado piauiense. Inicia vendas no atacado, com preços diferenciados para comerciantes, especiais para revenda. Querendo atingir aquele público que quer comprar em quantidade, seja lojista, ou dona de boutique, ou sacoleira, eu estou no ponto para atender essas pessoas numa escala maior e com preço diferenciado. Eu estou, assim, querendo fazer isso nesse momento, coisa que já venho pensando há muito tempo e nunca tinha me disposto. Estou aproveitando o momento aqui do seu programa, que não é venda, mas assim não vou deixar de falar. Eu preciso, eu quero, e isso é importante para mim que eu comece já. Estou pronta. Muito bem. E o que um comerciante, um lojista, deve fazer para ter acesso aos produtos? É, a gente tem aqui o e-mail, né, e tem o telefone, que é a forma mais básica, tranquila, celular, não tem problema. Ou, de repente, pode vir até aqui a Forte Glass também, que eu estou sempre aqui nessa sala, é uma sala separada, onde a gente guarda aqui as nossas coisas, a gente tem o nosso estoque, tem como atender direitinho, a gente conversa, faz um cadastro, um pré-cadastro, a gente conversa, e a gente chega num acordo e dá tudo certo. Aqui pode ser a raiz de uma futura distribuidora de perfumes? Sim, é isso que eu já estou começando, é isso mesmo, é uma grande distribuidora, por enquanto eu estou começando. E compras, pedidos, informações, entre em contato com Marlene Perfumes, pelo telefone 9405-3445.